Então as pessoas querem achar que o futebol mudou, porque ele é um pouquinho mais rápido, porque ele é um pouquinho mais de força, ele mudou. Não, vou te falar uma coisa aqui que é assim, o que decide é o gesto técnico. Não adianta o treinador fazer 4-4-2, 5-3-2 e mudar, quando chega no fundo do campo não cruza, quando chega na frente do gol e não faz o gol, tá eliminado, o outro vai lá e faz um gol. Aí os caras falam, mas o meu time foi bem nos primeiros minutos. Não, mas o futebol é 90, 95 hoje. Ele tem que ser melhor durante todo o tempo que a bola está em jogo, até o juiz não apitar. E eu acho assim que a supremacia técnica... Ninguém fez uma pergunta, por que os jogadores de 38 anos, 40 anos, estão jogando no futebol atual? Quero te fazer essa pergunta. Não é pela questão física. Porque quando o cara passa os anos, ele vai perdendo velocidade, vai perdendo massa muscular, tem mais dificuldade de manter essa forma física, essa massa muscular, tem que se alimentar melhor, tem que treinar mais. Porque é o gesto técnico. Enquanto o outro, de maior velocidade, mais jovem, domina, toca 3-4 vezes pra ajeitar a bola, o cara com um toque, dois... O atalho. Não, não é o atalho, é o gesto técnico. Ele já tá com o corpo preparado quando a bola... Sim, ele tem o atalho de saber o que fazer. A execução do domínio é diferente. Mas acho que o físico não evoluiu também? Sim, o físico evoluiu, sem dúvida nenhuma. Só que na nossa época, nós corria 10 quilômetros direto. Hoje ninguém corre 10 quilômetros direto. Então, isso ajudou... Tu dizem treinamento, né? Entreinamento. Ajudou os jogadores de hoje a não se desgastar tanto. Nós se desgastávamos muito naquela época, consumimos muita energia pra gerar um futebol. Tu te lembra, tu como volante de qualidade que foi, me irrita muito o rótulo que tu teve na tua época de jogador, mas porque tu era extremamente técnico, né? Pena que muitos não se lembram, porque, enfim, tu já te aposentou já faz um tempo, mas, claro, ficaram os vídeos aí. Tu te lembra quanto tu corria ou isso não era nem medido na tua época? Não, na época não era medida, não tinha esse negócio de performance, né? Então, GPS... GPS eu não tinha. Me lembro, nós chegávamos a fazer duas pré-temporadas por ano, três. Trocava o treinador e fazia uma pré-temporada. Fazia 20 piques de 300 metros pra depois eu chutar bola em gol. Hoje não existe mais isso, né? Então, o nosso desgaste era... A bola entrava depois na pré-temporada, né? É, é. Fazia a primeira física. Primeira semana, primeira semana. E aí o treinamento era igual pra todo mundo. Hoje é diferenciado. Sim. Tu corre no teu ritmo, eu corro no mesmo. Por funções, né? Por funções. E isso faz com que o jogador renda mais, né? Porque antigamente... Então, isso é uma evolução. É uma evolução. Do caralho, bacana. Sem dúvida. Ótimo. Sem dúvida nenhuma. Na seleção, a tua última passagem, tu já tava periodicizando o que eles falam, né? Sim, sim. Já, já. Desde 2010 nós fazíamos isso. Sim, não é uma novidade. Desde 94 nós fazíamos isso. Só que os caras... Por exemplo, né? Hoje tem tudo GPS, não sei. Não, é mais manual. As informações que o Parreiro e o Zagallo passavam por nós eram numa folha, numa fotografia. Hoje tem o vídeo. WhatsApp, aplicativo. Mas a informação continua sendo. A gente estudava adversários, sabia como adversários jogavam. Por exemplo, nós jogávamos com a Dinamarca. A gente sabia que entre as linhas deles tinha espaço, né? Que eles eram muito compactos, mas tinha onde a gente podia atacar. Então, qual o jogador que a gente vai atacar? Mas essa é uma evolução que ela teve e não teve. Porque nós jogadores sabíamos, estudavam o adversário, em quem nós tínhamos que fazer pressão. Em quem não adiantava. Mas como é que você sabe... Porque assim, era difícil tu estudar o futebol dinamarquês. Ah, mas tinha vídeo, poucos vídeos. De jogos anteriores. De jogos anteriores deles, a gente já sabia o jogador pela qualidade do jogador. Ó, esse tem dificuldade em dominar. Esse, o lado ruim dele é o lado esquerdo. Sim. Tem que atacar a bola. Não pode deixar esse cara ficar homem a homem. Todas essas informações a gente tinha. A gente já entrava em campo sabendo o que ia fazer. Aí hoje, lógico, as pessoas hoje com a mídia, com mais informações. Então, os caras encheram, né? Ah, e todo mundo estuda. Ah, e todo mundo... A gente já fazia isso. Na verdade, acho que todo mundo estuda. É que tem tanta informação que se tu quiser, tu tem informação. Tem informação. Mas aí é o seguinte, tá? Os caras falam de estudar, mas é... Se tu dar 10 informações para o cara, tu pode descomplicar o cara. Vai pirar o cara também. Vai pirar o cara. Então, uma das funções do treinador, do staff, é estudar qual a informação que realmente vai fazer diferença para o teu time, para o teu jogador em campo. Perfeito. Ah, então esse o cara tem que... Não adianta botar ali números, 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 por nada.